Fala aí galera do YouTube, beleza, beleza? Mais um vídeo aí do GXCM, segunda-feira! Estamos aqui direto de Campinas, bairro Barão Geraldo, olha o triciclo aí. Barão Geraldo, Campinas. Hoje é segunda-feira, é 22, né? Me corrijo se eu estiver errado, sempre sou péssimo com datas. 22 de junho, eu acho que é isso mesmo. Hoje amanheceu um pouco friozinho, mas já o tempo já está firme. Parece que meu telefone está tocando aqui. Na vibração da moto. Na vibração da moto. Complication. Sinal amarelou. E o GXCM passou. E o GXC? E o GXC? Pra quem não conhece aqui já é a Unicamp Essas áreas aqui já fazem parte da Unicamp Universidade de Campinas Unicamp aí que é referência no Brasil aí em ensino Tem um hospital aí também bem conceituado Vários estudos aí, vários investimentos Pra atender a sociedade Vamos dar a preferência Fazer um caminho diferente aqui que eu vou evitar semáforos Vou pegar só um Aquela avenida ali tem muito semáforo Ontem aí tínhamos prometido aí que ia ter passeio Íamos pra São Paulo ou pra Itu Acabamos não indo pra lugar nenhum Ontem tava meio desanimado Fui jogar um futebolzinho de manhã Mais tarde assisti o futebol e aí acabei que nem saí Nem fui filmar, nem fui dar um rolê Encontrar a galera ou fazer um videozinho Ou prestigiar algum evento Acabei ficando em casa mesmo Mas faz parte Lombadas XRE XRE E aí E aí E aí E aí E aí Mercedes Vamos que vamos Vamos para o centro de Campinas Não vamos para a Paulina Então vamos seguir aqui Eita enero é valente Estou um pouco gripado Essa gripe está chata Essa rodovia vamos passar embaixo Aqui é a rodovia Dom Pedro Se eu fosse reto para casa Eu pegaria ela Quem vai pegar Dom Pedro de sentido jacaré E sai à direita aqui E é isso aí Vamos que vamos Vamos para o centro de Campinas Então seguiremos reto aqui A antena corta a pipa levantada Porque estamos já na temporada das pipas Olha aqui Olha a Brasília Bonitona hein Já estamos na época das pipas Sempre tomamos cuidado aí Porque a linha de pipa é muito perigosa F Sport fazendo graça aí Mas aqui no radar Passa que eu quero ver No radar é onde ele fica Isso aqui é uma pista que liga Campinas a Paulina Não sei dizer o nome certo Aqui é conhecida como Tapetão É uma das vias expressas aqui de Campinas Bem no finalzinho dela aqui tem um semáforo Mania da Teneré Pegar a embreagem de uma vez Deixar ela vindo Na lenta da embreagem Ela desliga Olha o pessoal Olha o pessoal Avisse de longe a câmera Mulherada de moto Mulherada está perdendo medo hein Olha a twistona está bem desligando aí atrás Esse é o problema das nossas motos Não sei se é problema ou se é solução Gastamos partida e economizamos combustível Olha que calor que subiu aqui na perna agora Calor dos motores Vamos direto para o centro Radazinho 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 Sem ver ele eu tomo multa né Não dá para cortar Vem distraído Pufft Passou por cima Não dá para cortar Não dá para cortar Bono Pneus, tô com frente comercial pra bono aí, vai amigão, seu lugar é na direita, né, você é ônibus, ônibus tem preferência pela direita, sua faixa é essa aí. Aqui já começa aquela loucura de centro, lá no Barão tava tranquilo, mais sossegado. Uma das entradas de Campinas que eu não gosto de fazer é essa aqui, prefiro entrar pela Moreiras, pela Lix da Cunha, até mesmo pela Prestes Maia, mas pelo Tapetão é muito chato, a gente sai numa área aqui que é complicado andar. Corredor é muito apertado, RAV4. Muito bonito esse carro, quantos minutos já temos de gravação? É, 12 minutos, vamo que vamo, tá piscando, tá gravando. Como diz aí o tiozão, Subaru, é uma empresa, é uma empresa, é uma Teneré ali, Teneré preta, acho que eu vou seguir direto aqui, não vou pela Brasil. E aí, só o carrão aqui também, BM, RAV4, Subaru. Tá tudo travado. Vamos virar a próxima direita ali, sentidoirozinho do Maia. Trazendo vocês de carona aí, pra conhecer aqui um pedacinho de Campinas. Essa avenida aqui, pra quem não conhece, tá cruzando aí a Barão de Itapura. Você acessa ela lá em cima pela Andrade Neves, no final ou pela... Qual que é o nome da outra lá que eu esqueci? Ah, não lembro. É, antes do... Trapas do Senador Saraiva. Você consegue pegar a saída lá embaixo do... Probarão Geraldo. Nossa, como é demorado esse semóforo aqui. Ah, guarda municipal de Hilux. Depois eles reclamam que não tem dinheiro. Vamos virar a direita, no sentido Orozimbo Maia. É pra lá que nós vamos. Olha a Tenereia aí. A Tenereia 250. Vamos seguir em frente aqui. E já saímos lá... Na Orozimbo. Tio, um pouco corredor pra nós aí tio. Pra nós não pegar seu retrovisor aí. As meninas de bróis aí. Não vou pela Brasil não, vou pelo Orozimbo Maia. Defensoria Pública da União em Campinas. Quem não sabia onde era... Já fique ligado aí. É nessa rua Jorge Krug... Não sei falar esse nome. Esquina com a Tiradentes. Nossa, como é demorado esse semáforo aqui. Meu Deus. Nem vou pela Brasil não. Senão vou pegar mais semáforo ainda. Já vou descer logo pra Orozimbo. Mas então é isso aí. Nosso vídeo aí já tá comprido pra caramba. Só de semáforo aqui. Depois eu volto a gravar aí num... Num trecho aí onde... Flui melhor o trânsito. Beleza, beleza? Obrigado a todos aí. Tamo junto como sempre. Valeu, valeu. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.